Caralho, isso é muito foda! Fala galera, mais um vídeo aqui do Cast XP Hoje a gente vai conversar um pouco sobre games Diferente do vídeo passado que eu falei um pouco como começar a ler as HQs Como entrar nesse mundo dos quadrinhos Hoje a gente vai debater um pouco sobre os games que fizeram a nossa história Os games que nos tocaram assim de alguma forma Ou até mesmo que a gente ficou completamente viciado na nossa infância Ou nem tanta infância porque temos aqui crianças entre nós, né Iago? A gente acabou de gravar o gameplay de PT Eu ainda não sei qual vai ser a ordem que vai sair primeiro Provavelmente esse O Iago e a Larissa vieram gravar aqui o gameplay Tomaram uns sustos legais O vídeo vai ficar bem bacana E agora a gente vai conversar um pouco sobre os games que marcaram os nossos fãs Aquele momento de nostalgia que a gente, meu Deus, saudades Saudades total, né? É, demais Deixa eu conversar aqui Começou, mas velho, vamos pela faixa etária de idade Você é a segunda, né, Larissa? Você tá lá escadinha mesmo Cada um vai falando um jogo e depois a gente vai pulando e até cada um dá os cinco Isso aí eu pedi pra cada um pensar em cinco jogos que marcaram Ou que você curtiu muito durante a sua infância Ou nem tanto infância, até mesmo adolescência ou alguns anos atrás Mas jogos que remetessem essa coisa da nostalgia e tal O meu primeiro jogo eu vou falar do Metal Warriors Quando eu era pequeno, meu pai sempre foi muito viciado em videogame Então meu pai ia pra locadora de Super Nintendo Nossa, do ronca Eu acho que era 50 centavos a hora E aí meu pai sempre foi muito viciado em videogame Jogava futebol Eu ia pra locadora lá E tinha esse Metal Warriors Eu acho que nenhum de vocês jogaram Eu Você jogou? Joguei E a água jogou É, você tá no ouvido Metal Warriors é um jogo que você entra em mechas, mechas, robôs Não sei como é que se pronuncia exatamente E você é um bonequinho bem pequenininho, todo pixelizado É do Super Nintendo Que é uma fase 2D de plataforma Tem aqueles negócios bem tipo o Grand Chase de hoje em dia, assim, digamos E aí você ficava rodando no mapa com o seu bonequinho atrás de um robô Quando você encontrava o robô, você entrava nele E aí saia procurando o seu adversário Ou se você estivesse jogando Na época não era nem multiplayer Era tipo, play 2 É É, porque se você estivesse jogando com algum amigo Você tinha que correr a fase atrás dele e matar ele E aí o lance do jogo era que Por mais que destruísse o robô dele Ele podia sair o bonequinho pequenininho E você só vencia quando você matava o bonequinho Porque aí ele poderia rodar a fase E ir atrás de outro robô que estivesse lá desativado E aí ficava Até quem matasse o primeiro bonequinhozinho Que era bem menos cruzinho Acho que era um 3 pixels só o bonequinho Nossa, eu vou de saudade Eu lembro muito desse jogo Foi bem bacana Eu sei que a minha lista vai estar fora de ordem Mas eu vou começar falando de Circus Charlie Acho que é um dos primeiros que eu lembro, assim, claramente Mas Circus Charlie foi um jogo que me marcou muito Simplesmente porque eu achava bonitinho quando eu era pequeno Eu não Sério, eu achava bonitinho É você é um palhacinho Que você tem que ir pulando os obstáculos Eu tenho medo de palhaça Ah, eu acho que eu sei qual é, mas eu não tô muito lembrado Eu ia organizar, né? Como é que a pessoa tem medo? Mas o engraçado é que eu conheço muita gente que tem medo de palhaça Tem medo de coelho, de Papai Noel Eu tenho medo de boneca Enfim Falta dramática Tá entendendo? É sério Enfim, foi um jogo que me marcou muito exatamente por causa disso Foi ali que eu fiquei encantadinha, digamos assim, com jogos Tá todo mundo começando com o Super Nintendo, né? Então eu vou começar com o Super Nintendo também Que é a Donkey Kong Nossa, Donkey Kong Joguei muito Nossa, é aquilo de nada Era mais legal que pegar um barril, tacar e sair com outro macaquinho Já É! Bananões Hã? Bananões Bananões também, né? Nossa, eu tô aqui Vindo rindo, navestruz Completar umas falhas loucas, assim, do nada Eu gostava bastante porque, tipo, dava pra jogar com a família também Então, tipo É, a galera ia ajudando com a bonequinha Com o megózinho do boné E tinha a outra que era uma menina Eu ajudava de manhã e à tarde almoçava e tudo E tinha que dormir E se eu não dormisse, elas não deixavam eu jogar videogame Tipo, eu tava muito no verme do Donkey Kong E eu fingia que tava dormindo e a hora não passava Era o inferno, eu odiava dormir à tarde Mas eu tinha que fingir que tava dormindo, senão eu não conseguia jogar Hoje, se você não dormir, é o crime de tarde Com certeza Eu tenho que dormir, né? Senão eu escrevo trabalho de faculdade e tudo, tipo Eu tenho inveja que eu escrevo Eu escrevo umas coisas, umas pérolas sensacionais No segundo jogo eu vou falar de um que também é do Super Nintendo Que eram os Power Rangers Midnight Muffin Não sei se pronuncia assim, Muffin? Muff? Sei lá Uberfah, mano? É, Midnight Muffah Midnight, Midnight o grupo do Kizu, né? Midnight Station É, Midnight Station Nossa Nossa, era muito legal Na época, o Power Rangers era super febre e tal A Rita, o Zed E ele era um jogo de plataforma que era simples Mas eu não lembro de ter finalizado ele, sabe? Eu só lembro muito nitidamente da primeira fase Que é até onde você pega o Megazord e tal No final o cara fica gigantão Aquelas coisas todas Vai sair o filme agora, né? Que anunciaram o filme deles Dos Power Rangers originais Vamos ver aí como é que vai ficar Já fez Circus Charlie De acordo com a minha colinha Eu vou falar de Golden Axie É? Também não Golden Axie É um jogo de H-Drive Era bem legalzinho Você jogava com um cara mais parrudinho De sunga azul E faz na sunga azul Da espadinha A minazinha Que eu não lembro qual era a arma dela Mas era uma minazinha Eu não gostava de jogar com ela Porque ela era muito saquinha E tinha o velho Que era mais legal de jogar Ou era um velho barbudo Que tinha um machado Era divertido Era de Mega Drive E eu passei altas noites Com a minha irmã jogando aquilo E de Mega Drive O que eu mais lembro É só o Sonic Porque na verdade Quem tinha o Mega Drive Era o meu tio E o meu tio era meio mala Sabe? E aí eu morria de vontade De querer Tio, me leva lá pra sua casa Não sei o que Só pra jogar E tipo, ele Meio que era chato Entendeu? Eu joguei pouco E o que eu joguei de Mega Drive Foi basicamente Sonic Tirando os clássicos Mario, Sonic E a finis Que todo mundo já jogou Eu tô falando Os que me marcaram Como é esse jogo Exatamente Tipo, a câmera 2D Daí você vai andando E tem um esqueletinho Que vem E tá te batendo É da hora E eu gostava muito De pegar montaria Que eram uns dragõezinhos Assim que você Batia e subia em cima E passava o rodo Na galera com eles O foda Era quando alguém Te derrubava Aí você tomava o rodo E... Né? Mas era da hora E eu odiava os boss Tipo, que tinha Que eram os caras Totalmente se armaram Assim Então, cara É que eles ficavam Lindo de você E vinha dois Eles ficavam tipo O que? Da sua cara Assim Você ficava tipo Ela tá ficando Imagina Tentando imaginar Esse jogo aí É da hora É da hora É Os grafos de Mega Drive É da hora É da hora É da hora Tipo, o boy É tipo, sem pixel Mais alto que o boy Não, mas é da hora É da hora É divertido Cara, eu vou falar agora Vou partir pro PS1 agora Pra dar uma mudada Que foi o Doom Primeiro Doom Doom Ah, o coração aqui Já batendo forte Ah, é verdade A arma ficava A arma no meio É, a arma no meio Minha de realismo O cara ficava assim Né? É, no meio da cara Ele ficava assim Eu acho que até hoje De todos os jogos Que eu já joguei Foi o jogo que eu mais me assustei Tipo, porque eu era criança Qualquer coisa que aparecia na tela Eu já me assustava Entendeu? Então aí Eu acho que é isso Eu dentro Eu ia latir, eu latir Não, eu não Não, eu não Continu mais Bacana, hein? Bacana Essa história E era uns pixels Um gigante E eu achava irado E morria de medo Daqueles troços Aquelas cabeças lá Pegando fogo Exatamente E não o fogo normal Aquele fogo que tipo É um pixel pra cá E um pixel pra cá E eles ficam trocando É É tipo isso Animação Nova nota 10 Eu vou continuar ainda no Nintendo Não vou evoluir ainda Fiquei na sua colinha Apesar de eu não ser o maior conhecedor de carros e tal Mas eu sempre gostei muito de jogos de carro E não tem como não falar do Top Gear Que só aquela musiquinha do Tananana 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 Você jogava ali Nossa, essa música era muito foda Olha todas as aventuras ali Era muito legal E aí tinha o Top Gear Se eu não lembro Que era o 2000 Era o 3000 Que aí tinha o Pit Stop E eu Caralho Isso é muito foda Caralho O jogo tem o Pit Stop Realismo Era o momento de você Largar o controle E com o seu nariz Que sempre você tá jogando Começando com o seu nariz Aí você Para no Pit Stop Aí você Tá Vai Nossa, o Top Gear Tipo, marcou muito Foi muito legal Porque eu era louco Para ter um videogamezinho Que era só uma telinha E tinha um volantezinho Ah, tô ligado E aí tinha a marchazinha aqui do lado Que você ficava jogando Caralho, esse jogo eu quero Isso aqui Mas como eu não tinha Eu me contentava com o Top Gear E o Pit Stop mesmo Que era a única coisa que tinha E os carrinhos que a gente Mudava cor E por aí vai Eu nunca gostei de jogo de carro Sempre gostei muito da parede No jogo de carro Sim Nas curvas principalmente Fora você levar o controle junto Você vai fazer a curva Você vai Vai ver coisa de mãe Ou tio Ou pai Ou diabo O meu pai Vou fazer uma reprodução De uma cena do meu pai Jogando Resident No controle Ele tá lá Aí vem a mira Resident Evil 4 Vem a mira Tipo, pra tirar no ganado Ele sobe assim Ele é Madrid Aí vai É muito engraçado Bom, já falei de Golden Axe Já falei de Circus Charlie Agora eu vou pular Pro Playstation 1 Medal of Honor Ah, tipo a minha Nossa, eu vou jogar Eu jogava de PC só Eu vou assumir Que eu sou apaixonada por história Não tem como Quem é apaixonada por História não tem como Se fascinar Não se fascinar Com Medal of Honor Realmente é muito divertido E é um FPS Era muito divertido Quando você tava com o rifle Você dava zoom Nos soldados Eles estavam sentados Você na bunda e fumando E saudades, né? Mas era de honra Nunca mais Então, nunca mais Tem o Saiu o último de Playstation 2 Tem o de 3 Saiu o de 2 Eu acho que ele meio que Se perdeu com Call of Duty Battlefield Ele ficou meio que jogado E a galera Com essa coisa de evolução Call of Duty É sempre futurista Call of Duty Sempre tem umas viagens Battlefield também Então, como o Medal of Honor Sempre foi uma coisa Mais voltada pra história Eu acho que a galera Meio que ficava Tipo a nova geração Foi mudando E a galera ficou meio que Com preguiça Mas é lindo Fora que também O Medal of Honor É bem diferente Dos novos FPS Na verdade Tipo, você tem toda uma história Ali Existe um background Exatamente Uma história de background E uma coisa É assim Que busca na história Mesmo Nos livros de história Pra poder criar O ambiente Criar aquele universo Que vai te inserir E não tem versão zumbi, né? Ah, e não tem versão zumbi É o único jogo Mas não tem versão zumbi Call of Duty Versão zumbi Tudo é zumbi Hoje em dia Todo mundo desver Falando meu Tudo é zumbi Quando você fecha É muito divertido Porque se eu me engano Você invade Acho que a base Dos soviéticos E eles entram em pânico Com o jaleco branco E saem correndo assim Explodindo tudo E só observando assim Tipo, ah É da hora É só um adendo Eu não lembro exatamente Se era a base dos soviéticos Se você invadia Ou se eram os nazistas Enfim Era a base de alguém Era a base de alguém Sem invadia De alguma guerra aí Da segunda guerra mundial Então eram os nazistas Aquele Sabe nada de história Eu vou agora pro PS2 Um jogo na verdade Que eu descobri Depois que eu vi o filme The Warriors Pra quem não lembra Era um jogo de gangue E contava a história De uma gangue De Conan Island Que era tipo Os pioneiros assim De gangues em Nova York E tal Cara, era muito louco Você podia jogar Com duas pessoas Eu jogava muito com meu tio Na verdade Mano, você podia pegar garrafa Podia pegar caixa Você podia pegar até a mãe Do vizinho Você podia bater Mas era muito legal Eu acho que tem uma leve lembrança Desse jogo Ou talvez eu esteja confundido Com outro Que é de gangue Assim, meu amor Também que você tem que ir Matando os caras Ou você luta com um soco Ou vai pegando as coisas Que tem meio na rua mesmo Tipo, caia um pedaço de ferro No chão Você pegava E passava bater nos caras E depois o ferro quebrava Tipo assim Aí você procura outras coisas E eu achei esse jogo Ele foi muito fiel ao filme Se você ver o filme Vê o jogo Tipo, parece que você está jogando filme Eu não assisti nenhum filme E eu nem tenho certeza Se eu já joguei o jogo Ah, eu entrei no 64 Além do Pokémon Stadium Que eu joguei muito Apesar de que eu não tinha um Game Boy Eu jogava só o jogo O Stadium mesmo Que vinha na feita Que, tipo, era só pra zoar Só pra você ter o gostinho de Batalhar Batalhar Jogar os Pokémons E eu achava os gráficos Muito incríveis Mas um jogo que me marcou No 64, sem dúvidas Foi o GoldenEye do 007 Que a gente jogava com 4 neguinhos Até a minúscula, assim Aquelas TV de caixona Tipo, a TV de 29 de caixona Meu Deus Ela era dessa grossura, assim A tela e tal Aquele trambolho gigante E você via um quadratinho, assim Pra jogar os 4 Mas era muito irado Era muito divertido Nessa época de 64 Ainda jogava em locadora E aí era muito legal Porque sempre tinha aqueles moleque lá Que ficava só garapando Aí eu Ah, eu vou jogar o 07 Já daí Aí pegava o controle E aí você tava pra jogar Aí sempre aparecia mais E aí, já daí E aí pronto Como o 07 dava pra jogar Até com os jogadores Sempre tinha garapero Lá na locadora E tipo, já era GG Era todo mundo jogando lá Matando os negros E... Meu, era muito legal No 64 eu nunca conseguia jogar direito Porque eu acho que eu não tinha Habilidade suficiente Aquele controle era muito bizarro É, muito bizarro aquele controle Parece a nave de Star Fox É verdade, verdade, verdade Mas era muito bom O analógico era uma bizarriza e tal tal Não conseguia Não era mesmo o analógico Aí você podia, tipo, ir pra oito lugares só É, era mais ou menos o analógico Tipo, o Zelda Eu nunca consegui jogar o Zelda do 64 Porque eu não conseguia andar numa pontezinha dos infernos Por causa que eu não conseguia mexer naquela birosca do analógico Falando do meu penúltimo Strikes of Rage Strikes of Rage Strikes of Sets Exato Strikes of Rage do Mega Drive também É um grupo de policiais, né E você batalhava contra os malfeitores da cidade E era muito divertido Você jogava com a Blaze Que é a menininha que eu mais gostava de jogar Porque ela era mais rapidinha E ela era toda de voz Você demorava muito pra andar com ela Ela parava assim e ela... Era na hora, era na hora Aí tinha o negão Que eu nunca lembro o nome dele Porque eu não gostava de jogar com ele Porque ele era muito lerdo E tinha o loiro Se eu não me engano, o loiro era o Axel Ele gostava de jogar com ele Porque ele também era bem fortinho São oito missões E eu lembro que foi... Se eu não me engano, foi o primeiro jogo que eu fechei Quando, tipo, o piveta Lembro exatamente de onde eu tava Mas eu tava na praia Na casa da praia E já era tarde da noite pra uma criança Nove horas Era tipo isso, né Tipo, tarde Porque minha mãe queria que eu desligue o videogame Eu queria desligue porque eu já sabia que eu estava na última missão E nessa época era, tipo, ou era passo hoje Ou então eu perdia tudo Sim, não tem essa Tipo, ah, deixa eu dar um save aqui Foda-se Entendeu? Eu jogo até hoje no PC Procura lá, eu jogo os Megadrive Online E fico lá jogando Bem legal Eu não sei, eu vou dar uma olhada depois Pela sua indicação Porque tem um cara forte É, tem um cara forte E o mais da hora Era quando você tava jogando Acho que o quadrado Ou a bolinha O da esquerda chamava a polícia Então quando você tava matando o boss Que tinha um boss que parecia o Supla Que era um jogador Sério É sério, deu pra você ver Ele tinha umas garronas assim grandes E era foda quando você tava matando o boss Que daí você apertava assim que ele é a polícia E você, não, eu não podia chamar a polícia Porque eu estava guardando pra um boss mais forte O jogo que eu acho que eu mais joguei na minha infância Que foi de Dreamcast Que foi... Que? Se enterrou ele Não, mas eu... Vai Eu jogava com um Atari, tá ligado? Não, é... Que foi Jet Set Radio E era basicamente você... Era de um grupo de roller coasters Rollers De patinadores E você pichava a cidade Fazer grafite E você tinha que fugir da polícia Tipo, eu acho que foi um dos jogos mais que, tipo Abriram minha visão de jogos 3D Porque o gráfico pra mim, pra época Era muito bom Não, Dreamcast É, tipo, eu acho que foi o primeiro da geração Que seria entre 64, PS1 Pra PS2 Os gráficos eram muito bons Mas eu tive muito pouco contato com Dreamcast Até porque aquele controle Se o do 64 era bizarro Do Dreamcast Era um troço Que ainda tinha um buraco Pra colocar... Nem sei o dinheiro que você enfiava ali Era o que mesmo Ah, era o... O Memory Card Era o Memory Card Nossa Mas aquele trambulho era, tipo, assim Era grande, era grande Era o tamanho da cabeça da laranja Nossa, eu tenho uma beleza grande Porque manda minha moringa Contando com a minha orelha Era muito louco Era bem BR Era bem BR, né? Podia bater quase na polícia Era muito louco E o meu quinto e último jogo Nossa, tem tantos que eu queria falar Parece que eu posto a fome Castelvani Nossa Tem milhares Mas um que marcou muito mesmo Em que, tipo, eu jogava muito com meus amigos Era o Twist Metal O Twist Metal do Playstation 1 Era muito foda Primeiro que eu morria de medo Daquele palhaço maldito lá Ah, e caminhando? Só sou eu, né? Mas era muito legal Mesmo eu não sendo fã de jogo de carro Aquele negócio de você ficar Correndo atrás dos outros carros E ir matando e tal Os carros dava pulo Dava pirueta Tinha miss, tinha um caralho a 4 Caraca, lembrei Lembrei desse jogo Eu tinha Era muito bom Eu tinha Era muito bom Caraca, era muito louco Tinha umas horas que aparelham Brilhavam umas luzes Que você tinha que pegar os especiais Ou eram umas armas Mas tem muitas lembranças Saudades do Itimers E esse é o último jogo O meu último, mas não menos importante Eu deixei político porque, né? Melhor vem Porque eu nunca joguei É que eu nunca joguei também É que ela comenta pouco Um super pouco Eu surto pouco no meu Facebook Porque ela tem esse jogo Nada Eu vou falar de Resident Evil Jogo do coração Favorito Minha saga favorita Tipo, eu adoro o Resident Evil Bate Bate, bate Obrigado, relaxe É, mas o meu favorito em si Que eu quero falar É do Código de Verônica No quesito de narrativa Meu, eu acho que liso de jogo sensacional Alex é tipo Musa inspiradora pra minha vida A mina é foda É bonita, inteligente E... Ela é muito foda Só na segunda mutação E na terceira também Que era... Né Só no Código de Verônica A única coisa que eu lembro Que tem uma parte que tem uma senha Que você tem que descobrir E a senha é Verônica Nossa, que difícil Se eu lembro Na parte que você tem que passar Pro Porano Alexander A história dos vilões Do Código de Verônica em si Me chama muito a atenção Fora os susos que eu tomava Né Fora aquela primeira parte Que me dava nos nervos Ainda me dá até o estado de lembrar Que é aquela parte Que você tá no corredor Que tem o detector de metal Que você tem que colocar Todos os seus só que itens Na caixa Incluindo Faca Ink and Ribbon Tipo, tudo De metal Você tem que colocar naquilo E você ouve Bada dos zumbis lá de fora Então você fica assim Pra passar E você fala Mano, eu tô sem faca Tô sem arma Tô sem tinta Pra salvar Tô sem porra nenhuma E você tem que passar Mas meu É um jogo que marcou muito E até hoje é um dos meus favoritos Ele é PS2, né? Sim É de Playstation 2 Mas no Resident Eu cheguei a jogar Os mais antigos Eu prefiro os meus antigos É, eu também Eu prefiro os meus antigos Porque tem aquela coisa De survival horror É É Tem aquela coisa De desespero Eu já tentei jogar um Tipo Vocês não matam no BDF bala Não, não Eu vou precisar levantar Se tu não inventaram Desse tamanho Com poucos níveis Tipo, tá vindo O cachorro tal É a gente Ai meu Deus Tô saindo Trouxe o bala É a gente Tinha que manobrar O bagulho Era muito ruim Você tem que pensar Não é que nem agora Que ficou fácil Tipo Ah, eu tenho inventário Eu tenho uma rocket launcher Que eu tava E quem tá me alojando Pronto, acabou todo mundo Antigamente Se você tinha uma Sei lá Uma pistola Você falava Velho, eu tenho uma pistola Eu tenho três balas Pra pistola E eu tenho uma faca Tem tantos zumbis ali Eu não posso passar dali Atirando Porque eu vou gastar minha bala Porque eu vou precisar Pra outra coisa Você tinha que pensar Inventário Era bem mais limitado Que hoje Bastante Acho que o nível de dificuldade Prejudicou isso É difícil falar isso Do meu jogo favorito Eu acho que isso Vem muito da geração também Talvez Esse lance dos controles Duros Dos três primeiros Acho que até o terceiro Ainda tinha um controle Meio travadinho É, o um Dois O três E são mais travadinhos Mas eu acho que Isso é em parte Da limitação da época Da tecnologia da época E também É uma coisa que Eu acho que Pros tempos de hoje Os tempos de gerações De crianças Que cresceram jogando O Good of War Aquela coisa do O corredor pula uns cérebros da janela da delegacia e dá um voo. Nossa, eu empenho nesse negócio, cachorro pulando. Eu acho que assim, não é nenhuma questão de evolução, de mecânica. Eu acho que as pessoas estão mal acostumadas, foram mal acostumadas. Tipo, você não tem a mesma dificuldade num jogo antigo. Claro, tem alguns jogos que conseguem resgatar essa dificuldade, mas é muito difícil. É bem difícil de você ter um jogo hoje em dia que você realmente tem que pensar na quantidade de itens que você tem no cimentário, da quantidade de balas que você tem pra gastar. Realmente se preocupar com isso, entendeu? Fora também que tava um monte de espelho quando aparecia, sei lá, Danger. Você tá andando assim, todo cagado. Você fala, mano, eu tô no Danger. Aí aparecia tipo uma rinca de zumbi, você fala, fodeu. É, aí você entra nos rastinhos. Ele com a bazuca. Entra nos rastinhos, você até faz... Você até dá aquela relaxada que você joga assim, né? Você vai afim o jogo inteiro. Aí é pra dizer, vai! Aí a Jill tá lá, toda capenga. Mas enfim, Resident Evil é um jogo que marcou muito. Sim, o COD Verônica é por questão de narrativa que eu acho o meu favorito. Ele me rendeu muitos sustos, tanto quanto 3, 2 e 1. E o seu último? O meu último acho que é pra fechar com chave de ouro, que eu acho que esse aí é de todo mundo, planeta. Acho que até Allen já jogou esse jogo. Super Mario World, né, mano? Ah, com certeza. Barulhinho de moeda batendo no teu jogo. Você pulava pra pegar bandeirinha, mas dava fail. É! Você ia pegar em pum. Cara, é difícil falar. Mario é... Eu acho que é meio que seja assim, um prêmio cocô. É! É aquela coisa que, independente de qualquer jogo que tenha marcado, Mario é o top, assim, é o ápice. E tipo, não tem como você não ter crescido, não ter jogado Mario uma vez na vida. Nem que seja o Smash Bros, nem que seja Mario Kart, Super Mario. Ele me preocupa um pouco com isso. Porque essa nova geração de gamers que tá vindo, eles vão jogar, sei lá, Mario de Wii. Não vai ter aquela sensação lá do fudinho, que o pessoal jogava, não tem e pá. Sei. Eu tenho... Mas sabe o Mario que me deu essa sensação? De volta, quando eu joguei de novo? Esse, o Mario Galaxy. O Mario Galaxy é extremamente bom. Sério. Sim. Pense no Mario bom. O Mario bom do caramba é o Mario Galaxy. Tipo, tem uma estrutura, uma mecânica, assim, que é muito louca. Tipo, o cara foi muito inteligente. Caralho, eles tiveram a ideia do... Não sei, não sei. Eu acho incrível. O Mario Galaxy é um jogo que eu joguei horrores com o Wii emprestado, porque eu não comprei o Wii. Meu, o Mario não tem pra onde correr. Tanto que agora vai sair a promoção do McDonald's, que o brinde vai ser os bonequinhos do Mario. E, meu, certeza que não vai durar uma semana, que vai ter esgotado tudo. A gente vai ter que almoçar e jantar McDonald's durante dois dias pra conseguir comprar tudo. Eu vou comprar tudo separado mesmo. Então é isso. A gente deu uma relembrada aí nos nossos jogos de infância. Eu quero agradecer de novo a presença dos dois, que estarão com a gente mais vezes, eu prometo. Vou ficar menos solitário aqui, gravando e tendo mais essa conversa, esse debate e tal, que eu acho que é mais interessante. E são outras opiniões, são outras visões que a gente tem sobre um determinado assunto. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo pra ajudar na divulgação. Compartilha com a galera no Facebook. E se você tem algum jogo que marcou muito sua infância, e a gente não falou aqui, sua infância, sua adolescência, seu primeiro contato com gamers, deixa aí nos comentários, dá aí essa dica pra galera nova que tá querendo saber como é um pouco essa sensação que a gente tinha quando jogava. Vai pesquisar, porque na internet tem tudo. Desse jogos de Nintendo, Playstation 1, tem emulador, tem todos na internet. Você joga, você vai se educar nessa escola gamer, assim dizendo. Não façam esse sentimento de Old School, não deixem isso morrer, porque é uma coisa realmente muito gostosa e valiosa, acho que pra todas as pessoas que tiveram. E só um atendo sobre essa coisa do Old School, eu acho que isso, os jogos indies é um reflexo disso, as pessoas estão buscando mais essa coisa do Old School, então eu acho que não vai morrer, mas tá passando por uma transformação. Aconselho vocês a dar uma força pro pessoal que faz jogo indie. Não precisa ser necessariamente financeiramente essa força, mas opinem. Sim, vai lá na fanpage, as pessoas que é indie é uma pessoa normal, é tipo, gente como a gente, é jogador como jogador. Então, vai na fanpage, curte. Só em você curtir a fanpage, já é uma forma que você tá incentivando. E aproveitando que a gente tá falando de indie, só pra encerrar de vez mesmo, agora eu prometo que vai acabar, eu gostaria de pedir a força da galera que curte o jogo indie, que tá querendo buscar essa coisa de jogos com pegada antiga, procure o Thorin, o site é Thorin Game, o jogo é muito irado. Na BGS desse ano, eu tive a oportunidade de conversar com o produtor do game, eu botei até um vídeo aqui no canal que o som tá meio avacalhado, mas dá pra ouvir. Confira, o jogo é muito bacana, é feito por galera BR mesmo, a galera suando. Vai sair pra Playstation, Mac, PC, o caralho A4, então procura aí Thorin Game. E é isso, até a próxima Cast XP. Falou!